Oi, tudo bem? Hoje é dia de mostrar pra vocês um pouquinho da minha penteadeira, já fiz o tour pelo closet, pela casa, pro escritório, e hoje eu vou mostrar essa área aqui, tanto as prateleiras quanto o que eu tenho nas gavetas, então preparem-se pra muita maquiagem. Por muito tempo eu tive aqui só as mesas, os gaveteiros e o espelho, e ficava um espaço branco, muito esquisito aqui do lado, e eu acho meio estranho colocar espelho com quadro, e eu pedi uma sugestão da Teresa Chamas, e ela me disse, ah, coloca a prateleira, e me mandou um exemplo. Então eu coloquei, a gente comprou essas duas prateleiras grandonas aqui, e duas menorzinhas, e aí a gente fez essa moldura aqui em volta do espelho, que assim, na real não tem nada muito útil, muito que eu precise que esteja aqui no closet, são enfeites, são lembranças que têm algum significado pra mim, e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Aqui eu tenho, eu tento sempre equilibrar um pouco de livro, todos os livros que estão aqui ou são de moda ou são de beleza, então tem aqui livro chique da Glória Caril, livro do Marcos Costa de maquiagem, daí tem esse porta-pincéis da Hello Kitty da Sephora, uma velhinha cheirosa lá do Rê, duas caixinhas incríveis que eu comprei numa loja chamada Sea Wonder, que tem em Nova York, aí tem alguns quadrinhos aqui, todos os quadrinhos que estão meio escondidos e são assim de brilho, foram comprados na Klairs, ou melhor, na Icing, que é uma loja irmã da Klairs, que é uma loja americana também, essa aqui é uma das minhas favoritas, tá dizendo pra você estar com um cara que arruina o seu batom e não a sua máscara, né, que não te faz chorar, que te faz beijar muito. Aqui pra cima aí tem alguns porta-retratos, aqui a primeira foto que eu tirei com o Dani, aqui tem umas fotos do nosso casamento, e tem umas coisas meio aleatórias, assim, uns enfeites, uma garrafa que eu quero botar alguma coisa dentro, essa bonequinha aqui que chegou, de alguma maca, não, que eu acho que foi a Avon. Aqui tem uma clutch de beijo, uma caixa que eu ganhei, uns pães de mel, mais livros, dois perfumes da Katy Perry, esses perfumes eles não estão junto com os meus outros perfumes, porque eu não gostei muito do cheiro, comprei porque eu sou muito fã da Katy Perry e achei a embalagem linda, né, parece tipo uma pedra preciosa, um rubi, mas estão aqui mais pra decoração, na verdade. Aí tem vasinho de flor, essa caixinha aqui é Feio a Vela, da Lá do Rê, que é uma velha especial da Nina Ricci, esses aqui foram os amigos do meu casamento, a gente pendurou isso aqui numa árvore, ficou tipo umas bolinhas de sabão, uma toy art gigante da Hello Kitty, meus perfumes da Aguinha Stephanie, dentro de uma, ai, aquela doceira, aqueles dois pratos que você coloca doce, é, lá em cima tem ali uma árvore do Imaginarion, que é uma, é um abajur na verdade, tem uns desenhos bem lindos, esse aqui é do Dinoleta, que faz os quadrinhos do Justilia, é, esse aqui é da Malipi, que é uma amiga minha, que também é ilustradora, ali atrás tem algumas que eu ganhei, ganhei de leitora, ganhei também de leitora, é, esses dois livros são livros da Barnes & Nobel, que eles tem capa de couro, e são da Alice no País das Maravilhas, tá fora da temática moda, mas eles são tão lindos, pink, lilás, que eu achei que tinha mais a ver aqui com esse quarto, é, para cá, mais livros da Barnes & Nobel, capa de couro, e aqui tem algumas coisinhas da Alice, tem essa latinha de biscoito e essa xícara, que eu trouxe da Disney de Tóquio, também, assim, não tinha que estar aqui, mas eu achei que decorava tão lindo que eu trouxe para cá, e aí tem essa tacinha da Chandon, ali, deixa eu mostrar essa aqui primeiro, isso aqui foram as brincadeirinhas que tinha no meu casamento, é, para fazer foto, as pessoas pegavam assim e faziam foto, então tá aqui como lembrança, né, e nessa outra aqui eu coloco algumas pulseiras para ficar mais fácil para pegar, você pega para cima, pega para baixo, também tem alguns braceletes aqui dentro, isso aqui é uma fruteira, o que mais? E tem essa lata, essa caneca fofa com os meus gatinhos, tem a Kit, o Chip e a Mimi, também a da Ginoleta, e agora eu vou falar aqui um pouco da parte de baixo, sempre que eu vou maquiar eu sento aqui nesse puff, e daí todas as gavetas tem alguma coisinha de se arrumar que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui em cima, nesse lado, eu deixo os meus perfumes, são muitos, eu sei, na verdade tudo que eu vou mostrar nesse vídeo é muito, vocês não tomem como padrão, na verdade eu sou fora do padrão, eu tenho essa história do blog, então eu ganho muita coisa, eu compro muita coisa para saber das novidades, não é uma média normal, mas vamos lá. Então eu tenho vários perfumes aqui, tem desde esses mais simples aqui, o Mãe e o Bebê eu amo, da Natura, até, sei lá, tem o Sonel, que eu acho que é o mais caro. Meu favorito, meu número 1, é esse aqui da Hypnose, tem mais um aqui da Katy Perry que eu adoro, eu já falei dos meus perfumes favoritos num vídeo de top 5 perfumes, então quem tiver curiosidade, quiser saber mais sobre os cheirinhos, olha aí no canal que vai ter o vídeo com certeza. Aqui eu deixo, tem essas duas luminárias que todo mundo sempre me pergunta da onde são, elas são da Tokstok, então elas são duas luminárias que eu vou ter luz branca, então a luz de cima ela é amarela e essa aqui é branca, e eu acho que às vezes é legal ligar para se maquiar e para ter certeza do que você está fazendo, ainda mais de noite. E eu deixo aqui um copinho com algumas coisinhas, isso aqui é um rímel para você pintar quando tem cabelo branco, esse aqui é a minha vitamina de cílios ótima da Thalica, ela faz os cílios crescerem. Aí aqui eu tenho os potinhos com a minha rotina de skincare, tudo que eu uso todo dia, então tem aqui o produtinho que a minha dermatite pôr, o Seferulique que eu amo, que é super legal, é um anti-age. Aqui tem mais alguns produtinhos também para a área dos olhos. Tem esse óleo que está super na moda da Nuxe, e eu estou testando também, eu estou gostando. aqui eu tenho dois porta-joias, eu comprei eles numa loja de decoração que tem lá no shopping em Marumbi, eu não sei o nome da loja, é uma loja que fica meio escondida, se não me engano ela fica perto da loja prego de sapatos, num corredor assim bem de trás, e dentro desse aqui eu deixo os meus relógios, tem vários tipos de relógios, tem dentes esses antiguinhos da casa que eu amo, tenho vários, pequenos, grandes, até relógios assim de plástico. E essa outra aqui fica uma bagunça, fica tipo pinça, tesourinha, esse aqui é o esmalte que eu passo nas minhas bijus, quando eu compro biju eu passo isso aqui nas pedrinhas para não descolar, é o risquer de homem. Esse espelhinho é super útil, eu uso muito, toda vez que eu faço maquiagem eu faço nele e não no espelho grande, ele é, eu imagino que dá toque-stoke também. Aqui em cima dessa forminha de bolo, eu deixo os meus porta-pincéis, esses aqui são um porta-velas na verdade, e esses aqui de trás são copos, e aí eu achei que eles combinavam, eu coloquei tudo assim meio junto. A maioria dos meus pincéis é de uma loja chamada Pink Gloss, que é essa aqui ó, escrito Pink Gloss. Eu já falei desses pincéis no blog, eu já falei deles também aqui em um vídeo. Aqui pro lado tem os meus coelhos lindos, tem esse coelho porta-anéis que eu não imaginaram, é muito fofo, são dois coelhinhos dando beijinho, cheio de anéis na orelha. E tem esse outro aqui, que ele é um porta-budões. Ele era toque-stoque, ele tá sem algodões dentro, mas como ele é um coelho, ele ficou com uns amigos dele aqui do lado. Atrás tem mais uma foto do meu casamento, isso aqui dos pezinhos, do Noivo e da Noiva. E aí nesse canto de cá é onde ficam as minhas bijus. Eu tenho esse porta-bijus incrível que eu ganhei da Vivara, tem até meu nome aqui, Vivara, pra Lia Camargo, e aqui dentro eu deixo todas as minhas bijus, fora aqueles braceletes que eu tinha mostrado e esses colares que não cabem, né? Então aqui tem assim, anéis muito grandões que não cabem no porta-anéis. Todos os meus anéis aqui pro lado, aqui pro outro também tem mais anel. Aqui tem vários braceletes, aqui penduradas ficam as minhas correntinhas e as minhas pulseiras mais fininhas, mas aqui embaixo, ó, fica cheio de pulseirinha. Opa, fica cheio de correntinha. Ficam os meus maxicolares e mais algumas correntes compridas que eu adoro, assim, com pingente, com pedra. Também gosto muito quando tem um cristalzinho. E aí assim, lógico que não é a organização dos sonhos, né? Cada vez que eu quero pegar um colar, eu tenho que tirar o colar que tá em cima com cuidado, porque é delicado, e encontrar o colar que eu quero. Mas quebra um super galho, né? Eles ficam guardadinhos aqui, escondidos, não tem risco muito de ficar por aí quebrando. Já esses aqui tá uma bagunça mesmo, coitados. Bom, meu móvel, ele na verdade é uma escrivaninha, eu improvisei aqui, então eu comprei essa escrivaninha. É tudo da Etna e do Tokstok. Eu vou colocar aqui embaixo certinho, porque eu não tenho certeza qual é qual, mas eu vou deixar aqui escrito embaixo do vídeo ou embaixo do post que eu vou fazer pra vocês saberem. Então tem esse móvel aqui que tem duas gavetinhas finas, daí eu comprei três gaveteiros de lateral, que fica um aqui e dois pra aquele lado de cá, né? E aí, além de tudo, passou um tempo e eu senti falta de ter mais gaveta, porque eu amo gaveta, e eu comprei esses dois gaveteiros que estão encaixados aqui embaixo, que são com rodinha e que também tem a sutilidade que eu vou mostrar agora pra vocês. Na primeira gaveta eu deixo coisas de cabelo. Tá bem bagunçadinha, na verdade eu não parei pra arrumar, mas dá pra entender o que tem aqui. Eu amo comprar essas caixinhas, ó, essas aqui são de macarrão, essas aqui são de joia, amo comprar não, porque isso aqui você ganha quando você compra joia, né? Mas assim, eu amo guardar essas caixinhas, isso aqui é de brigadeiro, porque é legal de guardar coisinhas pequenas dentro, ela é fofinha, sabe? Então essa aqui eu encho de grampo, nessa outra aqui eu coloco um monte de pirainha pequenininha, nessa aqui tem minhas coisas de cabelo, então tem assim chuquinha, tem lacinho, essa aqui também tem elástico de cabelo. E aí eu deixo tudo organizado nas caixinhas, eu já sei onde estão as coisas, e aqui solto fica tipo escova de cabelo e algumas piranhas que não cabem na caixinha. Na gaveta de baixo é onde ficam todos os meus óculos de sol, eu deixo eles assim todos fora de caixinha, fora esses aqui que são raibã que eu deixo com a caixinha deles que é uma caixinha muito fina, eu prefiro deixar todos os óculos soltos pra eu encontrar mais fácil, pra não ter que ficar abrindo caixinha. Então tem assim, desde óculos super baratinho, esse aqui é da Itch&M, foi tipo muito barato, tem uns óculos mais chiques, né? Esse aqui é da Prada, é aquele que tem o desenho na lateral, e todos ficam juntos, sem exclusão nenhuma, e aí quando eu quero usar algum eu pego, venho na gaveta de baixo e aí pego uma caixinha assim que tá vazia, coloco o óculos dentro e ponho na bolsa, então eu acho mais prático do que deixar eles dentro das caixinhas que ocupam muito espaço. Nessa gaveta de baixo eu também tenho óculos de grau, porque eu sou milp, então aqui tem um dos meus óculos de grau, e essas tiarinhas de flor que eu meio que não consegui colocar na parte de cima. Na gaveta final eu tenho acessórios, chapinha, babyliss, miracurl, essas coisas de cabelo, meu depilador, fica tudo aqui, essa bagunça de fios. Nesse gaveteiro daqui começam os meus cosméticos, então nessa primeira gaveta eu coloco tudo que é pra rosto e que eu uso com mais frequência, então tem tipo assim, cotonete e lencinho, que são coisas que eu uso sempre quando eu tô me maquiando. E aqui eu coloco coisas como, é, removedor de maquiagens, hidratante, esse aqui também é hidratante, é, nessa fileirinha aqui tem os meus, é, protetor solar, protetor solar pras mãos, não, é pras mãos. Nessa, nessa latinha tem, é, coisinhas pra espinha ou pra olho, tipo colírio. E aqui tem as coisas pra boca, pra deixar a boca hidratada. Tem o Rosebud, tem o Carmex, tem esse aqui da Vaseline que é meu favorito. É, e é isso, de forma geral, assim, coisas que eu uso na pele do rosto, mas eu não uso com tanta frequência, então elas não ficam em cima da penteadeira, elas ficam dentro da gaveta. Na gaveta de baixo tá uma misturinha, tem coisa de rosto, tem coisa de corpo, então tem aqui os meus desodorantes, os meus EOS, que são esses, essas bolinhas, é, hidratante de boca, é super cheirosinho, é uma delícia ficar passando isso. Tem alguns, é, hidratantes com cheiro mais forte de perfume, tem perfume pra cabelo aqui no canto, tem esse aqui da Dior. Aqui tem o meu removedor de maquiagem, é, removedor de maquiagem lencinho, água termal, enfim, umas coisinhas, assim, que eu uso de vez em quando. E na gaveta de baixo, é onde ele tem mais produtão, assim, então tem muita coisa de cabelo, tem tipo, isso aqui é uma mousse, é, esse aqui é um spray gigantesco da Redken de cabelo, de deixar o cabelo no lugar. Tem vários produtos de cabelo aqui, tem vários desse, dessa marca ali, Stafford, é, tem alguns dessa marca que é Tigi. Aqui no fundo eu deixo os meus protetores solares, então quando eu vou pra praia eu já sei que eu tenho que vir aqui no fundo. Tem protetor solar e tem, é, off, né, tem esses produtos anti-insetos. Aqui nesse canto tem alguns refis, então tem coisas que eu gosto muito, tipo esse, é uma, esse aqui é um brilhinho de espirrar na perna, pra deixar a perna brilhante. Esse aqui é o produtinho que faz o cabelo secar mais rápido, então também tem um, tem um extra aqui. Tem também um extra desse tirador de maquiagem da Bioderma. E é isso, fica tudo de pezinho aqui, é bem fácil de localizar pela tampinha e de pegar. Nessa gavetona eu coloco esse, aí começou o exagero, já, se já tava achando exagerado agora vocês vão me achar maluca, né? Tem todos os meus blushes, é, o que eu faço é, de vez em quando eu faço uma limpeza aqui na parte das maquiagens e eu tiro bastante coisa, mas tá precisando essa limpeza no momento. Então eu tenho vários blushes da MAC e eu adoro os blushes da marca. Tem até um antigão aqui da Hello Kitty. É, aqui no cantinho eu tenho os meus, os meus vidrinhos de blush líquido da Benefit. Tem esse que é novo, que é do Pedro Lourenço, que eu ganhei faz pouco tempo. É, tem aqui as palhetinhas, palhetinha que a Bruna fez, a Bruna Tavares, com bronzer e iluminador. Essa palhetinha da Naked, que é ótima, também tem bronzer e iluminador e também tem um blush. É, aqui no cantinho ficam os meus bronzers. Então tem desde assim, mais, é, sem brilho pra fazer contorno. Até uns bem brilhantes aqui, tipo esse aqui, que é lindo, mas é super brilhante. Tem esses blushes da Mary Kay, que são muito bonitos, eles são todos desenhadinhos. Tem esse estojinho aqui da Wonder Woman, que eu comprei também faz tempo. E é isso, eles ficam todos aqui meio espalhados e eu, de acordo com a vibe do dia, escolho. A beveta do lado, eu guardo dois tipos de coisa. Eu guardo os meus iluminadores de um lado e os meus corretivos de outro. Todas as minhas maquiagens, elas estão em algum tipo de caixinha, assim. Pra mim, o ideal era conseguir umas caixinhas transparentes, bem bonitinhas, iguais, mas só que é muito difícil de encontrar. Então eu vou colocando nas caixinhas que eu consigo comprar ou que eu ganho. Aqui tá cheio de corretivos líquidos. Então tem desde, assim, de tubinho até de bisnaga. Aqui espalhado tem alguns estojinhos de corretivo. Eu amo esse aqui da Laura Messier, já tá mostrando o fundinho da embalagem. Tem o Bobbi Brown, Make Up For Ever, MAC, Benefit. Tem variados aqui. Tem esse super baratinho que foi de farmácia gringa, da Covergirl, que eu tô gostando bastante. E pro lado de cá tem iluminador. Então tem desde o iluminador, assim, tipo esse que é em pó, super forte. Até esse aqui que é líquido e ele é mais delicadinho, que eu passo esses por baixo da base. Tem aqui corretivinho da Criolan. E é isso, esses são os meus iluminadores e corretivos. Próxima gaveta. Nossa, chocante. Até eu fico meio boba quando vejo isso. É muito batom. Todos os meus batons, produtos pra boca, tipo lipgloss, balm com cor, estão aqui dentro. Então eu tenho uma caixona aqui com MAC. Esses aqui estão fora do lugar de voltar aqui. Tenho outras marcas mais baratinhas. Tenho esses Avult, que são bem bonitos, que estão aqui atrás. Pra trás aqui tem mais produtos. Então tem esse aqui que é tipo um batom líquido. Esse aqui, lipgloss. Então tá tudo aqui. Tá meio organizado, sabe? Eu sei onde estão as coisas. Eu sei que aqui tem MAC, que aqui tem alguns importados. E esses da Duda Molinos que eu gosto muito. Pra cá tem Maybelline, Tracta. E aí eu vou procurando direto no lugar quando eu sei o que eu quero usar. Aqui tem o caderninho que eu já ensinei a fazer no blog. Que é onde eu marco todas as minhas cores de batom. Eu faço uma marquinha assim, anoto lá do nome. Que aí eu sei procurar mais fácil, né? No dia que eu tô com vontade de usar laranja, eu já vou direto nos laranjas. E eu encontro ele mais fácil aqui no meio dessa bagunça. Aqui no fundo tem os meus chug sticks. Eu sou louca por eles. São da Clinique. Ele é um batom assim, bem levinho, com pouca cor. Bem hidratante. No dia a dia é muito legal. Na gaveta de baixo ficam todos os produtos pra pele. Também tá tudo meio que... Parece bagunçado, mas tá organizado. Aqui no cantinho tem todas as minhas bases. Aqui no fundo eu escondo. Tem algumas bases que são um pouco escuras pro meu tom de pele. Daí eu deixo aqui pra quando eu estiver mais bronzeada. Nessa caixinha tem fixadores e primers. Daí também fica todo mundo junto aqui atrás. Neste lado de cá é uma coleção bem recente. Que são BB Creams e CC Creams. Que é essa nova mania de passar um produto multifuncional, que tem hidratante, cor, etc. E aqui no meio ficam os pós. Então aqui nessa feririnha, por exemplo, tem esses pós de acabamento mais pesado, que você não precisa passar base. Aqui tem os pós mais leves. Aqui tem os pós... Aqui tem os pós solto. Esse aqui também é pós solto. Gaveta de baixo. São os meus produtos pra olho fora sombra, né? Eu tenho aqui um monte de máscara. Aqui no canto eu tenho umas coisas diferentes, tipo máscara azul. Máscara cor de rosa. Produtinho pra área de sobrancelhas. Esse aqui é da Make B Boticário. Aqui nesse cantinho tem as minhas coisas de cílio postiço. Então tem desde, assim, os cílios até o colocador de cílios, que é essa pinça. E aqui nessa caixinha, que eu sempre tiro quando eu vou me maquiar, tem lápis de olho e delineadores. E mais umas coisinhas, assim, tipo curvex. Gaveta final das minhas maquiagens. São as sombras, que é a única coisa que tá faltando. E aí também, eu tenho essas caixinhas que eu adoro, que eu comprei na Daiso. Que é aquela loja de produtinhos japoneses de 6, 7 reais. E eu comprei poucas. Eu até falei delas no Instagram, depois quando eu voltei na loja não tinha mais. Então nessa aqui eu deixo todas as minhas sombras soltas da Make. Eu prefiro comprar os estojos com as sombras lisas, né? E da Make, assim, soltinha, eu compro essas que são mineralized. Que elas são... Às vezes tem mais de uma cor, às vezes é brilhante. Aqui eu tenho umas sombras da Tracta, que são super brilhantes. Que é tipo um pigmento solto, muito legal. Várias daqui são da Bruna Tavares, ela fez. Aqui também tem mais pigmentos, né? Que são esses pozinhos mega brilhantes soltos. Aqui tem as minhas sombras da Maybelline. Da Color Tattoo, que é aquela sombra cremosa que fixa super no olho. E aí no final tem as minhas paletas, que é também um exagero, não precisava de tantas. Mas você se apaixona, né? Você não vai ficando... vai ficando viciada. Eu tenho essas três da Naked. Tem o Marc Jacobs. Tenho aqui no fundo essas aqui, que são da Disney. Que eu quero muito falar delas no blog, que são as paletinhas das princesas. Tenho aqui a Vice 2. Tenho essas duas aqui, que são do Mágico de Oz. Pequenininha do Pedro Lones, que eu já falei em outro vídeo. E é isso. É uma coleção de maquiagens. E aí, pra terminar, tem esses dois gaveteiros, que foram os últimos a chegar. E que eu uso pra umas funções meio diferentes. Essa primeira gaveta... Tá bagunçada, mas assim... Ela é bem útil pra mim, porque eu coloco tudo que vai na minha bolsa dentro dela. Então, assim... Eu não tenho perigo de eu esquecer a carteira e não saber em que bolsa tá. Tá sempre aqui na gaveta. Daí, quando eu vou sair, eu pego, ponho na bolsa. Chego de volta, tiro de dentro da bolsa e ponho na gaveta. Tem também a pochete, que eu levo pra academia. Então, tem meu fone de ouvido, meu cadeado. Tem os doces aqui, escondidos, da Beauty Candy e Choco Beauty. Aqui no fundo, tem os meus pincéis de viagem. Algumas vitaminas. Aqui o documento do carro. Que é esse lindo aqui. Sempre me perguntam, ele é da Thaís Guzmão, que é aquela loja de lingerie. Também, às vezes, tem umas coisas especiais. E a gaveta de baixo também tá nessa temática. Tudo isso aqui são miniaturas. São coisas que eu posso botar ou na bolsa ou na necessária de viagem. Tem esses creminhos aqui que eu amo, que são da L'Occitane. E eles são muito cheirosos e cabem na bolsa e ficam ótimos. Miniaturas da Benefit. Tem essas aqui, super bonitinhas. Tem perfuminho em miniatura também, que é coisa que dá pra levar em viagem. Olha isso aqui que fofo. E tem outras coisas, sim. Isso aqui é miniatura de produtinho da Murad. É miniatura do Porefessional. Fica tudo junto. Daí, quando eu vou fazer uma necessária, eu já sei onde as coisas estão, não tem como esquecer nada. Aqui também tem algumas miniaturas. Tem coisinhas da L'Occitane pra tomar banho, pra passar hidratante. Lencinhos umedecidos. Essa caixinha aqui eu adoro. Eu sempre uso também. Essa que eu levo bastante na bolsa do dia a dia. Ela é cheia de grampos e elásticos. Então, às vezes, você tá na rua, faz um calor, você quer prender o cabelo, quer fazer alguma coisa. É tudo que você precisa. Na gaveta de baixo, são as minhas coisas pra unha. Tem aqui, nesse canto, palitinhos, alicates, canetinhas de pintar unha. Tem uns glitters aqui, umas coisas mais malucas, ó. Tipo assim. Aqui tem os meus fortalecedores de unha. Eu tô amando esse aqui, vezes um milhão. Olha o tamanho da minha unha. Eu nunca tive uma unha desse tamanho. Graças a esse aqui, que é da Marina Smith, do Too Beauty. Ou melhor, dois beauty, como ela fala. Tem aqui alguns esmaltes de adesivo, que eu ainda não usei, não colei, da Sally Hansen. Tem isso aqui, que também é uma coisa maravilhosa. Eu já falei, acho que dela no blog, que é pra tirar esmalte, pra você forrar. Vale muito a pena, dura muito. E os meus disquinhos de esmalte. Então, todos esses esmaltes aqui são as minhas cores... São os meus esmaltes da cor verde. Daí, quando eu quero pintar de verde, eu já venho nele e já sei qual é a cor que eu quero. E aqui, na última gaveta, a minha coleção de esmaltes. Eu já tive muito mais que isso. Hoje eu tenho... Isso aqui, acreditem, é pouco pro tanto que eu ganho. Nessa caixinha, essas caixinhas aqui coloridas, são da Liberdade. Eu dei no blog quando eu comprei, se vocês procurarem lá a decoração, vocês acham. Eu deixo todos os meus maus coloridos. E eles estão organizados, assim. Eu sei que aqui no fundo só tem verde e azul. Então, se eu puxar, ó, é verde e azul. Pra cá também é verde e azul. E aí, vai vindo. Aqui tem os amarelos. Aqui tem os vermelhos, cor de rosa. E aí, eu sei mais ou menos onde procurar quando eu preciso passar. Pra cá, eu deixo os meus esmaltes mais neutros. Então, tem tipo assim, cinza, preto, branco. E as minhas coberturas. Tipo, essa aqui é de glitter. Essa daqui é linda, ela é flocada. E no cantinho, na última. Esse aqui, ó, eu ganhei faz pouco tempo. É do Pedro Lourenço. Eu ainda não decidi se eu vou ficar com ele. Então, ele tá aqui pra fora ainda. Porque é um tom mais comum, né? Eu acho que eu já tenho um vermelho que eu gosto bastante. Então, eu preciso pensar. E aqui, nesse aqui, eu deixo todos os de efeito especial. Então, tem assim, de glitter. Holográfico. Tem esses aqui que são bem, bem maluquinhos. São da Sally Hansen. Que chama Fuzzy Coat. E o gaveteiro final. Que é esse aqui do ladinho aqui. Eu tenho umas coisinhas também que eu deixo. Que são... Isso aqui, na verdade, é um jogo americano. Eu tenho vários jogos americanos aqui em cima. E eu uso isso aqui como fundo de foto. Quem tem um olhar, assim, um pouquinho mais apurado, sabe que eu sempre faço foto com algum detalhe no fundo e tal. E aí, eu deixo todo esse equipamento aqui, esse material, pra fazer a foto quando eu preciso. Primeira gaveta. Tá uma baguncinha de coisas do blog. Isso aqui são os releases que eu ganhei, que eu recebi junto com os produtos de diversas marcas. Então, tem aqui... Vai, por exemplo. Deixa eu pegar esse aqui. Love Glam. É um perfume que eu recebi. E eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. E aí, eu deixo tudo isso aqui, porque conforme eu vou fazendo os posts, eu preciso desse material. E aqui atrás tem algumas caixas que eu também não joguei fora. Porque... Ó, caixinha da Bruna, que bonitinha. Uma sereia. Porque eu ainda acho que eu vou precisar usar isso aqui pra fazer post. Então, eu vou deixando as caixinhas aqui. Gaveta de baixo. Maquiagens. Várias maquiagens bem legais que eu recebi. Isso aqui foi todo enviado pra mim pelas marcas. Ó, esses aqui são da Avon. Uma embalagem nova deles. Lindo, meio laranjinha. E eu vou deixando tudo aqui, porque se eu misturar com as minhas coisas, eu esqueço o que é novo. E aí, a hora que eu quero falar no blog, eu... Tá bagunçado, sabe? Então, tudo que chega, vem pra essas gavetas. E aí, aos pouquinhos, eu vou desovando isso aqui. Eu vou fazendo post. E aí, eu tiro da gaveta. Ou eu fico com algumas coisas pra mim. Algumas coisas eu dou pra outras pessoas. Tem essa paletinha aqui da Vult. Paletinha da Ash Seido. Aqui eu tô com vários produtinhos da Tracta. Tem esse... Esse corretivo é incrível. Eu vou acabar usando ele antes de fazer o post. Porque ele é muito, muito bom. Isso aqui é uma necessária inteira de produtinhos da Mary Kay. Aqui tem algumas estojas de maquiagem. Olha isso que lindo. Esse aqui eu ganhei da minha amiga secreta na festa de Nó de Ano do Boticário. Tá aqui ainda. Vou descobrir se... Decidi se eu vou fazer post. Gaveta de baixo, mesma coisa. Vários cosméticos que chegaram, coisas que chegaram. Esse aqui é o perfume que eu tinha acabado de mostrar o release. Aqui tem o Remaquilante da Tracta. Agua Termal da Vichy. Aqui tem um óculos escuro que eu ganhei. Alguns adesivos de... Maluquinhos de Copa do Mundo. Tem aqui também unhas postiças da First Kiss. Produtinhos da Vichy, da La Roche-Posay. Isso aqui eu não ganhei. Na verdade eu comprei. Mas é muito legal. Eu também queria fazer post. Daí eu vou deixando aqui nessa gaveta pra eu lembrar deles. Giz. É um monte de giz pastel pra pintar o cabelo. Se der certo. Depois eu faço post no blog. Também tem esse estojo lindo que eu ganhei de uma amiga. Que é da Malévola. De maquiagem. Também quero fazer post dele antes de usar e gastar. E aí a gaveta final. A última das coisas. É uma gaveta bem maluca. Cheia de flor. É material também que eu uso pra fazer fotos. Então tem alguns pratos que eu acho que ficam bonitinhos no fundo da foto. Tem assim moldurinha. É um livro aqui antigo. E várias flores de plástico. Flores de mentira. Pra botar no fundinho da foto. E esse foi o tour pela minha penteadeira. Espero que vocês tenham gostado. Assistam também os outros vídeos. Pra vocês entenderem um pouco como funciona aqui meu cantinho. E é isso. Obrigada. Beijo e tchau. Tchau.